Um dos momentos mais importantes do nosso evento aqui foi o destaque regional e não podia ser outra pessoa a não ser o Marcos Faria. É o que eu conheço desde antes de nascer, porque é meu tio. E não é porque é meu tio que está sendo homenageado, é porque a história dele é uma história de luta, de conquista e de determinação. Bom, Maurício, depois desse depoimento aí já é uma grande entrevista, né? Porque esses morros que a gente sobe dessa, nessa grande vida nossa, ela traz alguma passagem histórica e que marca muito a presença nossa. E esse entrosamento, principalmente meu com você, é em laços familiares, porque eu acho que você, pra mim, é como se fosse um dos meus filhos, né? Igual o Júnior, o Bruno, o Vitor. E mais aquela renca de menina, né? Que é só seis, né? Só seis, né? É, hoje dos nove aqui, só veio uma, que é a Cássia, que está trabalhando com a gente na atividade de postos de combustível, gerenciando três postos em Boas Fares, hoje. Olha só. Então, quer dizer, a gente vai alavancando e conquistando o nosso espaço pausadamente, dia a dia e mês a mês, ano a ano. Então, quer dizer, eu hoje jamais podia acreditar e imaginar que eu teria uma recepção nesse nível, certo? Porque pra mim, o grande evento seu aqui do Mistura Fina foi essa participação nossa aqui junto, que só trouxe pontos positivos e só somamos, né? É tudo de bom, certo? Que a vida possa oferecer. Uma sociedade pura, uma sociedade íntegra, sociedade culturalmente importante pra nós. E eu fico muito feliz de saber que você está intrinsecamente envolvido, né? Nesse ambiente de amigos, de companheiros, pela sua condução do programa, eu observei que todos são seus amigos e amigos de verdade. Que observaram assim, vou chamar agora meus amigos, fulano, ciclano, beltrano, realmente meus grandes amigos. Então, quer dizer, eu quero te desejar, né, pro futuro, né, porque eu sou bem mais velho que você, né? Que traga esse grande sucesso seu, galgando essas escadas dessa vida, cada vez mais importante. E pode contar conosco lá em Botispacho, que nós estamos lá de braço aberto pra receber não só você, como a TVI, certo? E seu programa Mistura Fina. É isso aí. E eu sei que o senhor não bebe, mas eu quero que o senhor leve, né, uma lembrança dessa noite também, mais uma lembrança, a cachaça Palato, a cachaça Gourmet, produzida em onça de pitanguê de um amigo meu, o Léo, pela capacidade de ajudar, pela capacidade de fazer o bem. Que o senhor é rotariano, o senhor é do Lions, o senhor é vicentino, o senhor tem muitos predicados que a gente vê nas pessoas boas. E uma pessoa do bem. Parabéns pro senhor e leva essa lembrança nossa. Pois é, Maurício, você agradece o Léo, certo, por esse presente, que ele vai ficar anexo à grande galeria de troféus meu, porque isso pra mim não é só um aguardente nem uma cachaça, é um grande troféu que vai brilhar lá eternamente. E eu sei que todos esses companheiros são companheiros do bem. Você citou aí, Laios, Rother, Vicentino e, antes de tudo, um grande católico. Muito obrigado. E dá um abraço à minha irmã, filhinha, sua mãe, que eu fiquei muito feliz hoje de estar aqui com você nessa grande noite sua e que você está estrelando muito bem nessa sua linda trajetória e nesse grande sucesso seu na parte de comunicações. Muito obrigado. Só passo o recado da dona filhinha pro senhor. Some não, aparece. Pois é, Dindinha, minha madrinha, né, com aquele grande abraço. E estou lá te esperando pra ficar lá comigo uns dias pra descansar, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Dindinha.